e aí e aí e aí e aí e aí e aí e eu gosto mais desse daqui eu gosto desse aqui da minha combi olha só o que é que faz a água e ela é de chefe aí rapaz ficar aqui é para tirar onda e aí e aí e o dv não funcionou não eu dei um dv ali mas não pegou não tá aí tu desapareceu aqui para mim Ah tá apareceu eu tava tentando te achar aqui não é tu não viu falando não e tipo parece que quando isso acontece a gente não escuta é então tu pega da quinta e volta de novo você não vai conseguir usar os carros vai conseguir usar para a gente não vai ver entendeu e ele é calma sabe que acontece uma vez eu fiz isso daí eu entrei nas favelas todinha ninguém me via você pode fazer tudo que ninguém te vê o bobo que tu pode matar a bola não dá para matar também tu passa não passa por dentro não mata ninguém mas tu não toma nada mas tu consegue atirar os caras consegue porque se o braço sai para fora do carro tu atira ele só não te vê caramba tu dá para matar os caras e lutear os caras né dá dá não pode mas aí se tu matar aí tu vai sair de dentro do carro cara vai ver tu saindo aí depois vai ver tu entrando e tu sumindo de novo vai falar que vai pegar teu id vai te denunciar né se tu matar e for embora beleza aí não vão ver agora se tu matar e ficar ali eles vão puxar teu id vamos ver se os brigantão é aqui que é casa do Ford né é foi aqui que eu vim outro dia só que não deu para mim ficar muito que eu já e eu tinha um compromisso e aí Peraí que não dá para subir, não dá para abrir esse portão aqui Tem que subir, depois de passar do outro lado Ah, mas esse portão aqui é da tua casa ainda? Ah é É uma entrada lateral que tem É uma entrada lateral que tem Aqui é bom para fazer uma festa Oi Aqui é bom para fazer uma vista Que top Vistazinha aqui é bacana Cadê? Dá para ver o hospital? Tem facção ali embaixo Eu já avisei para eles que eu moro aqui Que a gente mora aqui em cima para eles não assaltarem a gente É uma facção ali Os caras chegam de helicóptero É uma facção grande Ele tem umas três, quatro caras ali São umas três, quatro caras mais ou menos Aquilo ali no meio dessa facção ali É onde está aquela piscina É uma piscina rasinha Que molha só o pé Não, não, não Aquela lá é mais fundo Porque ela é bem azul Ah não, eu conhecia daquela facção ali Galera daquela facção ali Essa? Sim Sim, sim Eu já estive ali Eita Eu também conheço Eu falei com eles Eu passei ali com a Lilith E com Nakamura E eles vieram atrás da gente para assaltar nós Aí eles bateram Aí eles bateram e nós Eles se mandaram lá Que era assalto Mas então nós somos médicos Nós somos médicos Eles saíram fora Aí eles dão tudo Eu disse que Eu vou ter que ir lá falar com eles Para avisar que a gente é médium Eles não podem assaltar a gente Não pode Mas isso aí acabou Eu parei o carro ali E falei com eles Falei com eles ali Que a gente Era tudo médico aqui Aí eles Ah tá, tá bom então Então quando eles passaram ali Sabe o que vocês A gente não assalta Porque agora médico Pode ser assaltado normalmente Só quando tu tiver Ainda não arrumaram isso ainda? Não Só se você tiver de uniforme Eu acabei de ser roubado Não te falei? Tá, mas por que tu não faz isso, ó? Pega e faz isso, ó Vai Ah, não, não posso botar Não posso botar Minha skin aqui, velho Peraí que não consigo botar a skin Ah, sim, botar roupa de médico? Isso, coloca a tua bind Coloca a bind Mas se você tiver com Mas se você não tiver no seu veículo Acho que também você pode ser roubado Não É, se você não tiver Se você não tiver Se você não tiver Se tá em horário de trabalho Você não pode ser assaltado E aí eles não conseguem se lutear, entendeu? Agora se você tá Não, lutear eles conseguem Do mesmo jeito Eles não vão poder, né? Mas aí como é que eu vou comprovar Que eu Que eu Que eu tava de ponto batido Não, mas É boa também, né? É, eu vou te dizer Eu nunca mais fui assaltado Hoje eu morri Morri Nas duas vezes Mas foi por causa que a gente estava lá No rally